Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para você como formatar, como resetar o seu Samsung Galaxy M32. Se você esqueceu a senha do seu M32 e não sabe como resolver, esse é o vídeo certo. Lembrando que esse procedimento apaga todos os seus arquivos e você vai ter que fazer pelos botões do aparelho, beleza? Mas antes disso, se você não é inscrito ainda no canal, ajude o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá? Pronto, está aqui o aparelho. O primeiro passo que você vai fazer é conectar o seu dispositivo. Primeiro você tenta ao carregador. Se não der certo, você conecta o seu dispositivo ao computador para poder fazer o procedimento. Dispositivo ali já conectado o seu aparelho. Próximo passo que você vai fazer é segurar o botão de volume para baixo e a tecla de liga e desliga, segurar por algum tempo até o aparelho apagar completamente. Você pode manter pressionados os dois botões e esperar um tempo. Ele vai tentar reiniciar e vai apagar de novo. Você mantém pressionado até ele apagar completamente e aparecer ali o raiozinho ali que está carregando, certo? Esse é o primeiro passo para você formatar aí o M32. Próximo passo, nós vamos esperar aparecer ali a porcentagem da bateria. Depois que aparecer, você vai fazer o seguinte, apertar o botão de novo. Liga e desliga e botão de volume para cima e segurar. Quando aparecer a logo ali da Samsung, você vai soltar o botão de desligar e liga e desliga e vai manter pressionado o volume para cima até entrar na tela de recovery. Pronto, quando entrar na tela de recovery, você pode desconectar o seu aparelho do computador ou do carregador. E agora você vai descer até a opção Wipe Factory Reset para você poder formatar o seu aparelho. Com o botão de volume para baixo, você vai descendo até a opção ali. Vai confirmar com o botão liga e desliga. Vai descer de novo, vai confirmar e pronto. O processo de formatação vai começar. Agora é só ir na primeira opção, o reboot system. De novo com o botão de desligar e ligar. E pronto, o aparelho vai reiniciar, vai demorar um pouquinho, né? Porque ele acabou de ser formatado aí, acabou de ser resetado ao padrão de fábrica. Então, natural que ele demore um pouquinho a ligar até que ele faça todas as configurações, carregue todo o sistema do aparelho. Demora um pouquinho. Enquanto o aparelho liga, você se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Nos ajude, nosso canal está crescendo aí. Pouco a pouco está crescendo. Isso graças a vocês. Acelerei o vídeo aqui. O aparelho já ligado. Então pronto. Agora é só colocar a sua conta aí. Se ele pedir a sua conta, você coloca. E configura tudo certinho. O passo a passo aí vai avançando. E pronto. Seu aparelho está novo de novo. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri